Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos a solução da questão 3 do capítulo 1, do volume 1, do livro de física básica de Moisés Nussentzweig. Lembrando, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, manter as notificações ativadas e compartilhar. Primeira coisa, nas provas que são resolvidas aqui no canal, sempre há uma preocupação com o tempo. Por quê? Quem faz prova, quem faz concurso, tem que fazer as questões rapidamente, porque senão não termina a prova dentro do prazo. Aqui, quando nós estamos trabalhando questões de livro, questões de estudo, nós temos tempo para pesquisar e falar um pouquinho mais, salientar algumas outras coisas. Não deixem de comprar os livros do professor Moisés Nussentzweig. Eu sempre recomendo que você tenha os livros em papel. Aqui eu coloquei o link da editora. E uma grata surpresa, ao pesquisar os livros do professor, vi que há um novo livro. Não é da coleção de física básica. É um livro sobre a origem da vida. E provavelmente vai ser algo muito interessante. Um físico falando sobre a origem da vida. É uma primeira edição, lançamento de 2019. Ainda não posso falar sobre ele, porque eu descobri há pouco que o livro existe. Ok? Bom, com relação à questão, você deve ter lido e percebido o seguinte. A nota de um real nem existe mais. Quando se fala em dívida externa no Brasil, nós estamos com uma parte do texto que tem uma função esofórica. O que significa isso? Remete para fora do texto. Ou seja, o texto não contém todas as informações necessárias. Ele remete a que você busque uma informação fora dele para você continuar essa questão. O que acontece? Sendo dessa forma, portanto, diferente das questões anteriores, aquela que nós fizemos sobre o número de folhas de uma árvore, o número de fios de cabelo na cabeça, as cabeças das pessoas não mudam ao longo dos anos, as árvores não mudam tanto ao longo dos anos, mas dívida externa sim. Então, nessa situação, o gabarito fica praticamente inútil. Porque depende de quando você olhar. Então, eu coloquei aqui dois exemplos. O primeiro empréstimo do Brasil foi feito em 1824. Ou seja, se essa questão fosse feita em 1823, a resposta seria zero. O volume da dívida externa, zero. A altura da pilha, zero. Porque não havia dívida externa antes disso. Por outro lado, na época da hiperinflação, veja só que coisa. Isso aqui é o supermercado real. Isso aqui nós não estamos falando do plano real, que está completando 25 anos. Mas veja bem. Um refrigerante custando R$ 19.800, alguma coisa. Sei lá que moeda é essa aí. Cruzado, cruzado novo, alguma coisa assim. Bom, a menos que se busque os dados da época que essa questão foi redigida, para nós sabermos qual era a inflação e com certeza existia a nota de R$ 1,00 ainda, nós vamos ter que fazer com outros dados. Eu optei por não procurar, pois eu não sei exatamente quando foi feita a questão. Então, fiz o seguinte, eu usei os dados mais recentes que eu encontrei na Wikipédia. São dados de agosto de 2017, que dão conta de 37,36 bilhões de dólares a nossa dívida. Bom, já que não existe a moeda de R$ 1,00, a nota de R$ 1,00, eu peguei as dimensões de uma nota de R$ 50,00. A nossa dívida muda, como nós já vimos, o câmbio muda também. Já que a dívida está descrita em dólar, o câmbio influencia a quantidade de notas de R$ 1,00 que nós vamos precisar. Então, eu também vi aqui uma cotação de câmbio neste site aqui. Ok? E vamos lá. Desconsiderem o gabarito, como eu já disse. Esses dados eu acessei no dia 12 de 10 de 2019, às 6h19, Papa, ou seja, às 6h19 da manhã. Esse aqui é o fuso horário, o fuso do Rio de Janeiro fora do horário de verão. Bom, vamos lá. Nós já temos que a dívida é de 37,36 bilhões de dólares, e essa é a cotação. Com isso, usando a calculadora e tal, nós temos este número como o número de notas de R$ 1,00. Ou seja, isso aqui é a conversão da dívida para reais, portanto, é o número de notas de R$ 1,00. Agora, vamos à estimativa. Olhando para uma resma de 500 folhas de papel A4, 90 gramas, vejo que a espessura é mais ou menos uns 5 centímetros. Isso me leva a crer que uma folha de papel 90 gramas tenha aproximadamente 1 décimo de milímetro de espessura. Porém, o papel moeda é mais resistente para ser manuseado, ele é um pouco mais grosso, leva tinta, leva plástico, leva um monte de coisas. Então, eu vou estimar como o dobro. Vou estimar a espessura da folha de papel moeda, da nota de R$ 1,00, como 0,2 milímetros. Ok. Essas são as dimensões. 7 por 15 centímetros, que dá 7 vezes 10 é menos 2, e 1,5 vezes 10 é menos 1 metros. Isso, supondo, com uma espessura de 0,2 milímetros, temos essas dimensões aqui, tá? Eu calculei aqui o volume de uma nota de R$ 1,00, utilizando o 7 vezes 10 a menos 2, o 1,5 vezes 10 é menos 1, e o 2 vezes 10 é menos 4, convertendo todas essas medidas aqui para metros. Ok. Isso nos dá... Bom, eu normalmente faço a conta com os números, preparo aqui o novo expoente, no caso aqui somando, dá menos 7, 21 vezes 10 é menos 7, e depois eu ajusto para a notação científica. No caso, 2,1 vezes 10 é menos 6 metros cúbicos. Nunca esqueçam de colocar as unidades. Metros cúbicos. Então, esse é o volume da nota, como está aqui. Eu também calculei a área da nota, utilizando apenas os valores 7 vezes 10 a menos 2, 1,5 vezes 10 a menos 1, encontrando este valor aqui. Já veremos para que ele será necessário. Bom, obviamente, para nós calcularmos a altura dessa pilha, nós temos que supor que a pilha vai ficar empilhada, vai ficar equilibrada, vai cair, e que o peso das notas não vai esmagar as notas de baixo. Ou seja, vamos ter que supor um local ideal onde a gravidade seja zero, ou nós não vamos conseguir empilhar tantas notas. O peso delas vai destruir as de baixo, vai esmagar. Continuemos. Bom, qual vai ser o volume dessa pilha? Já que nós já sabemos o número de notas, que é este aqui, 1,6 vezes 10 a 11. Está aqui o número de notas. Já sabemos o volume de uma nota, 2,1 vezes 10 a menos 6. Basta multiplicar. Ajustamos depois o nosso expoente. Lembrando que umas estimativas normalmente são feitas como potências de 10. E isso aqui, por ser maior que 3,16, a gente acrescenta 1 aqui. Ok? Então, o volume de notas de 1 real necessário para pagar a dívida externa brasileira, de acordo com os dados de agosto de 2017, seria de 10 a 6 metros cúbicos. E a altura dessa pilha? Bom, muito fácil. A gente vai pegar o volume da pilha e dividir pela área da nota. Por isso foi calculada aqui a área da nota. Então, isso posto, feito aqui as contas, 5 mais 2, 7. Esse número, novamente, nós encontramos um valor maior do que 3,16. Portanto, nós vamos adicionar 1 aqui. E a nossa ordem de grandeza ficou em 10 a 8 metros, passando para quilômetros, 10 a 5 quilômetros. Então, aqui nós temos o volume e aqui nós temos o volume de notas de 1 real necessário para pagar essa dívida externa de agosto de 2017. E aqui a altura hipotética dessa pilha de notas. Apenas como ilustração, observem, isso aqui é 1 milhão de caixas d'água dessas básicas de 1.000 litros. E 10 a 5 quilômetros seria quase 8 planetas Terra empilhados. Ok? Obviamente que se nós estivéssemos trabalhando com estes números aqui, estaríamos com pilhas e volumes muito maiores. Ok? Muito obrigado.